Olá, estamos iniciando agora mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre o perfil das pessoas com deficiência. São pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela visão de locomoção, mental. Segundo os dados do IBGE, porque nós temos que ressaltar que desde o censo de 2000, o IBGE tem incluído, entre as suas várias questões, se as famílias têm algum portador com deficiência. E isso melhorou o trabalho dos pesquisadores. E é justamente sobre esse trabalho, análise dos dados do IBGE, do censo de 2012, que eu convidei o professor Waldir Quartos, do Instituto de Economia da Unicamp, que é da Facamp hoje em dia também. O professor Waldir é pesquisador do CESIT e também tem um grande trabalho de pesquisa também com classe média e com classes sociais, fazendo análise de dados do IBGE. E o professor Waldir desenvolveu uma metodologia, que é justamente essa que nós vamos conversar com ele hoje, que é o perfil das pessoas com deficiência no Brasil. Ele criou essa metodologia com a intenção de fornecer essa ferramenta para os prefeitos, os governadores, o governo federal, de uma certa forma, que é uma metodologia de análise dos dados do IBGE para a formulação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Queria só lembrar, antes da gente começar a conversa com o professor Waldir, que, de acordo com os dados gerais do IBGE, de algum tipo de deficiência, seja ela grave ou menos grave, atinge 25% da população brasileira. Os casos que são mais graves, realmente, eles atingem um número inferior a 5%. Então, vamos conversar com o Waldir. O que que te levou a desenvolver esse trabalho, essa metodologia de pesquisa para análise dos bancos de dados do IBGE? Bom, toda a minha carreira acadêmica foi construída em termos de análise da estrutura social brasileira e usando os microdados do IBGE, tanto do censo demográfico quanto da PNAD. Isso eu venho fazendo sistematicamente. Como você disse, no censo de 2000 ou de 2010, o IBGE incluiu as variáveis das pessoas com deficiência. Então, o trabalho mais geral é aquele meio sistemático que eu venho fazendo há muito tempo. A inclusão dessas variáveis permitiu que a gente fizesse um recorte mais focado justamente nessa problemática da acessibilidade e da inclusão social dos deficientes. A motivação é, em princípio, de pesquisa, mas, na verdade, tem uma motivação adicional. Que eu tenho orientando o Vinícius Gaspar Garcia, que ele sofreu uma lesão medular grave quando estava no segundo ano da faculdade e está comigo, parceiro meu, desde essa época. Depois que ele retornou, se recuperou e retornou para a faculdade, eu acompanho, fui orientador de monografia, depois ele fez o mestrado, fez o doutorado, quer dizer, uma superação assim magnífica. E, obviamente, a sensibilidade dele é ultra voltada para a problemática da acessibilidade. A tese de doutorado dele é justamente isso, sobre a inclusão social das pessoas com deficiência. Então, dessa parceria surgiu essa motivação para fazer um recorte do trabalho geral de pesquisa, um recorte focado nas pessoas com deficiência. Aí nós nos afrontamos com o segundo problema. Bom, e como tornar acessível esses dados? Porque o acesso aos microdados do IBGE e esse manuseio é praticamente só para especialistas, que exijam um aparato de informática, de processamento dos dados, depois de uma metodologia de análise. E também descobrir onde que o dado está, não é isso? Isso, exatamente. Então, depois que nós conseguimos aplicar essa metodologia, como nós vamos agora tornar isso acessível? Aí eu fiz uma parceria com um pessoal de tecnologia de informações, inclusive um deles é o professor Vanini, é o principal parceiro nosso aqui da computação da Unicamp, e ele desenvolveu a ferramenta... É um software que... Olha, eu nem sei o que é direito, eu sei que tem um algoritmo... Ah, é um algoritmo desenvolvido. É pesado, a massa de dados é gigantesca, porque são todos microdados, está em nuvem, e as tabelas são todas acessadas online. Isso está aberto ao público hoje? Isso está aberto ao público. O site para as pessoas com deficiência no Brasil está aberto ao público, acesso livre, gratuito. Nós estamos publicando aqui, também você pode acompanhar em casa, o link que nós estamos publicando aqui junto com o programa. Isso, e saiu também na folha eletrônica da Unicamp, também já houve uma pequena divulgação. Então, está muito acessível. O nosso objetivo, e parece que foi atingido, é que uma pessoa normal consiga entrar e ver os dados. Porque a ideia básica deste projeto que vocês desenvolveram é justamente dar este ferramental para as pessoas que trabalham com a elaboração de políticas públicas. Sim, com políticas públicas, para os próprios, as organizações das pessoas com deficiência, na luta pelos seus direitos, para os órgãos públicos formular políticas. Porque nós já temos uma série de políticas gerais para pessoas portadoras de deficiência. Sim, houve um grande avanço. Houve um grande avanço, quer dizer, desde a Constituinte, vamos assim dizer, desde a década de 90 para cá. Quer dizer, essas coisas que para nós, normais, é uma boa... A travessia de pessoas, as rampas nas calçadas. Isso. Não é isso? Exato. Porque agora nós conseguimos saber, primeiro passo, que antes muitas cidades relutaram em utilizar essas rampas. Sem dúvida. Hoje em dia, você já vê isso com uma frequência maior, embora as calçadas de muitas cidades na periferia, o deficiente com problema de locomoção não consegue se locomover. Não consegue, nem a pessoa sem deficiência. Nem a pessoa sem deficiência consegue se locomover, infelizmente. Então, tem esse aspecto da acessibilidade. Isso já houve grandes avanços em termos de legislação. Mas ainda é problema, Valdir. Ainda é problema porque tornar os edifícios acessíveis, os novos, já são construídos acessíveis. O problema é você recuperar os antigos, os prédios públicos. Mas isso vem sendo feito. Isso vem sendo feito porque está na legislação, é obrigação, o Ministério Público fica em cima, as entidades... Mesmo os bombeiros não aprovam se não tiver a questão da acessibilidade. Agora, tem outras formas de inclusão que são as mais difíceis de atingir. Eu queria fazer... Dentro dessas, eu queria lhe perguntar o seguinte. Uma das coisas previstas na lei é que as empresas... Sem dúvida. São obrigadas a contratar... Uma cota. Uma cota. É uma cota. Dependendo do tamanho... Isso depende do tamanho da empresa. Isso. Do número de funcionários. Do número de funcionários. A partir de 20, acho que você tem que contratar uma... Tem uma cota que ela começa a ser crescente. Exatamente. E a gente sempre lê, quando você foca o olho nisso, é que muitas empresas não conseguem preencher as suas vagas previstas em lei para os deficientes. E essa tua ferramenta pode ajudar? Ela pode ajudar. Justamente para mostrar a dimensão social desse fenômeno. Quer dizer, atinge a quantas pessoas? Então, em cada município ou em cada estado, quantas são as pessoas com deficiência? E a ferramenta permite abrir por sexo, por idade, por escolaridade... Com idade, por gênero, por cor ou raça e por classe social. Isso eu achei muito interessante o trabalho de vocês, que você faz qualquer tipo de cruzamento. Exatamente. Então, e isso para cada município do Brasil. O que o censo... Porque os dados do censo estão todos de todos os municípios brasileiros. Exatamente. A vantagem do censo é que eu trabalho com PNAD também. Agora, a PNAD não faz, não inclui no questionário as pessoas com deficiência. E a PNAD não chega até o município. O grande instrumento... Mas você consegue cruzar a PNAD com esses dados do IBGE, não? Não, não. É tudo do IBGE, mas não consegue porque são... Sim, são bancos separados. Duas finalidades. Finalidades separadas, sim. Agora, o censo é muito rico. Então, tem o nível de detalhes, de informações que nós temos e que já foram disponibilizadas. E tem outros que ainda nós não disponibilizamos para não sobrecarregar. Porque, pelo censo, eu consigo saber se a pessoa trabalha ou não, se é funcionário público ou privado, em que setor da economia ele trabalha, qual a sua profissão. Num primeiro momento, nós estamos divulgando dados mais globais, que já são suficientes. Mas você pode ir afinando essas questões. Claro, sempre. Agora, você tocou num ponto fundamental. Que a grande motivação e a utilidade, na verdade, dessa ferramenta é tornar mais fácil ou mais eficiente o trabalho da inclusão social. Da inclusão social. Da inclusão social. Aí você tem a inclusão social pela escola, que é uma grande frente do trabalho, porque hoje a educação moderna já recomenda que as pessoas com deficiência sejam alunos normais. Alunos normais. E para isso a escola tem que se preparar para receber. Porque tem vários níveis. Um deficiente mais grave precisa de um acompanhamento especializado. Então, as escolas, a área de educação tem que conhecer a dimensão do problema. Inclusive para uma prefeitura se organizar no início de cada ano letivo. Exatamente. Campinas, eu vi as notícias que já está dando um passo importante. A prefeitura está abrindo um concurso para mais de 100 acompanhantes para as pessoas com deficiência na escola, para as crianças com deficiência. Isso será um grande passo. Porque as professoras, os professores não conseguem dar conta se não tiver um suporte dentro da classe. Mas isso entra a problemática da educação que é fundamental. Agora, tem o outro lado que é a inclusão pelo trabalho. Por quê? Porque a gente busca autonomia para uma pessoa com deficiência. Quem tem alguma pessoa com deficiência na família, o que que quer? Que essa pessoa tenha autonomia. Que ela tenha sua autonomia, porque ela vai sobreviver. Os pais vão morrer. Então, ela tem que se cuidar. Esse é o ideal. E, então, a inclusão pelo trabalho é um principal caminho para isso. Que a pessoa ganhe autonomia profissional, financeira. E aí tem esse problema que você tocou. Realmente, as grandes empresas que já são acessíveis, que já se prepararam para receber as pessoas com deficiência, não conseguem preencher suas vagas. Então, essa é uma coisa para a gente refletir. Não tem resposta fácil. Você não tem resposta. Eu tenho intuições. Sim. Porque, obviamente, se as empresas que já são acessíveis não conseguem preencher, o problema está na oferta. Não existem pessoas qualificadas com deficiência, qualificadas profissionalmente para preencher. Então, nós temos que olhar por que... Quer dizer, isso pode te permitir, de uma certa forma, então, você está faltando cursos de especialização para esse grupo de pessoas com cortadoras de deficiência. Porque a empresa, vamos dizer, nós estamos falando de grandes empresas, essas que têm as cotas, médias e grandes. A grande empresa tem um perfil do seu funcionário. Hoje, um operário de grande empresa, ele tem que ter nível médio. E, normalmente, nível médio e curso técnico, para ser operário. Um operário qualificado. É óbvio que a pessoa com deficiência, para ser operário, também vai ter que ter essa qualificação. Ele não é um ser inferior. A empresa não vai tratar. É isso que eu queria que você tratasse. Porque quem não está acostumado com o tema, a pessoa portadora, a pessoa com perfil com deficiência, ele não é um coitadinho. Ele não é um coitadinho. Essa gente tem que ter essa claridade. Ele é um ser humano que está ali defendendo, tem direitos iguais a todos. E ele tem que... E ele não quer ser tratado como um coitadinho. Como um coitadinho. Essa é a que é a grande verdade. O filme mais recente, assim, imperdível, Os Intocáveis. É um maravilhoso filme. O que o ator fala? Eu não quero compaixão. Sim. Ele não quer compaixão. Nenhuma compaixão. Ele quer direitos... Ele quer direitos para uma pessoa como na condição que ele está. E oportunidades. E oportunidades. Então, o problema se desloca. Por que não se consegue qualificar na quantidade que hoje está aberta de vaga? A coisa mais difícil é criar a vaga. A vaga já existe e não consegue preencher. E não é por má vontade. É claro que a empresa... Porque a fase da má vontade, se é que houve, já ficou lá para trás. Isso já está superado. Já está superado. Essa é uma questão superada no país. Hoje, porque o Ministério Público do Trabalho controla. O Ministério do Trabalho controla. E, na verdade, essa pessoa produz tanto quanto a outra. Essa que é a verdade. Essa que é a objetiva. O objetivo é esse. E eles querem isso. Eles querem ser tratados. Agora, eles precisam de oportunidade e condições adequadas. E condições adequadas para desenvolver o trabalho. Agora, quando a empresa já criou as condições de acessibilidade, em todo o seu amplo sentido, inclusive a função profissional, e não preenche, o problema está, então, na qualificação, que envolve cursos de especialização, mas tem um problema mais sério, que é o ensino fundamental. Porque, se a pessoa não tem o segundo grau completo, ele, seja com deficiência ou sem, ele não tem acesso a uma grande empresa. Então, o problema vai fazer essa interconexão de qualificação com educação. Acho que aí está a chave do problema. É aí que vai ter que ser. Qualificação e educação. E educação caminha junto. A pessoa não será bem qualificada se ela não tiver um nível mínimo de escolaridade. Bom, nós vamos falar isso no próximo bloco. Nós temos que encerrar esse primeiro bloco do Palavras Cruzados, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV, o professor Waldir Quadros, do Instituto de Economia da Unicamp e também da Facamp. Nós estamos falando sobre o perfil social das pessoas com deficiência no Brasil. Nós voltamos já, já com o nosso programa de hoje. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o perfil social das pessoas com deficiência no Brasil. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Waldir Quadros, do Instituto de Economia da Unicamp, também hoje professor da Facamp. E esse tema é interessante porque esse é um software que o professor Waldir desenvolveu, junto com os parceiros, o orientando dele, o ex-orientando de mestrado, doutorado, o Vinícius, que é portador de deficiência. O Vinícius teve um acidente no segundo ano de faculdade, que foi uma coisa trágica para quem conheceu o Vinícius. Exatamente. Mas ele é uma pessoa que superou, que também, como você disse, ele te levou a pensar nisso. E eu acho que o Vinícius é um bom exemplo porque a gente vai conversar nesse segundo bloco, que é a questão da educação, a superação através da educação. Quer dizer, o Vinícius teve condições, superou, já estudava, fez seu mestrado, seu doutorado, hoje ele dá aula, mesmo com as dificuldades de locomoção, ele é um profissional competente, muito competente. Então é sobre isso que nós estávamos falando no bloco anterior, sobre este casamento necessário da educação e o primeiro a educação básica e a técnica. Como que se dá isso para a construção da cidadania das pessoas com deficiência? Justamente. Esse é o que é o grande desafio. Porque nós já temos um problema da educação, das escolas, com as pessoas normais. Quer dizer, hoje a taxa de analfabetismo funcional é espantosa. Nós encontramos nas faculdades pessoas analfabetas funcionalmente e fizeram todos os cursos. Então, já tem um problema geral da educação. Claro que o problema da pessoa com deficiência é agravado. Então, mas não vai se resolver na outra ponta a acessibilidade às vagas qualificadas se não for enfrentada a questão... A questão no início. No início. Então, eu não tenho a resposta. Talvez com cursos, um reforço, um reforço escolar, com EJA, escola de jovens e adultos. Quer dizer, pelo que você está dizendo aqui, várias prefeituras já têm assumido este papel com reforço na educação básica. Está se começando. Está se começando isso. Porque a lei, na verdade, ela cria as condições e ela praticamente obriga que a criança com portadora de deficiência, com deficiência, ela tem que ir para a classe normal. Isso. Não é isso? Exatamente. E o Estado tem que dar uma resposta para atender essas crianças com deficiência. Sim. Seja de locomoção, seja visual, seja mental. E aí que nós temos um problema. Esse, por enquanto, é o nó da questão. É o principal. É a primeira grande questão. Por quê? Porque a escola pública e a privada também, de um modo geral, mas vamos olhar na escola pública, que é a mais aberta, ela não consegue enfrentar as questões educacionais. Quer dizer, é uma crise do sistema educacional geral. Isso afeta também as pessoas com deficiência. Então, esse é um problema que terá que ser superado. Agora, enfrentando esse primeiro passo, tem o segundo, que é da qualificação. Quer dizer, ele teria, a pessoa com deficiência, teria que ter a formação fundamental boa, como todos deveriam ter, e passar para um segundo grau e, de preferência, um curso técnico. Claro, mesmo faculdade, mas pensando, você tem um grande nicho, hoje, de empregabilidade para jovens com ensino técnico, que seria um, poderia ser um... Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa tua ferramenta, essa ferramenta desenvolvida por vocês aí, quer dizer, ela permite ver isso município por município? Sim, ver o nível de escolaridade das pessoas... Dessas coisas, por idade, por faixa etária, inclusive. Por faixa etária e por sexo, sim. Eu consigo saber, em Campinas, quantos jovens de 15 a 19 anos são portadores de deficiência e posso discriminar quais elas... Se são negros, se não são negros, faixa salarial, faixa de renda familiar. Isso. A gravidade dele também aparece, não? Sim, a gravidade, se é uma deficiência grave, uma limitação funcional. A base de dados é muito rica. Eu acho que hoje não dá mais para reclamar que não tem dado. Esse problema foi superado. Porque esse era um problema sempre dos administradores públicos. Eles não sabiam onde estava o problema, eles não tinham a dimensão do problema para ser tratado. Porque o problema, vamos pensar numa prefeitura, o problema aparece. Mesmo sem conhecer os dados, as pessoas procuram um órgão público, ou procuram a escola, ou procuram assistente social. Ou procuram seu vereador. Exatamente. Então, a demanda existe. Agora, o planejamento mais geral é que ficava comprometido, porque o que significa? Qual a dimensão do problema? Hoje nós já temos. O IBGE já prestou esse grande favor e nós conseguimos criar uma ferramenta que tornou isso acessível. Então, agora nós temos que pensar, os órgãos públicos, eu como gestor, se eu fosse um gestor público, temos que pensar no próximo passo. Nós já temos a informação. E qual é o próximo passo? É o que fazer, como agir. E aí é um problema, porque nem toda a prefeitura está equipada para agir. Nós sabemos a situação, eu como eu fui secretário aqui de Campinas, de assistente social, inclusão, é gravíssima a situação, você não tem instrumentos para atuar. Você não tem instrumentos para atuar? Não, efetivos não, porque sempre faltam recursos humanos, falta... Bom, nós sabemos a situação da administração pública, como ela está comprometida na sua eficácia. Por quê? Porque temos anos de crise das finanças públicas, tem uma série de problemas estruturais. Por exemplo, hoje, obviamente, o setor público precisa de uma profunda reforma administrativa. Mas isso ninguém fala, porque aí é mexer num vespeiro. Nenhum governante fala, nem... Mas enquanto não se enfrentar essa questão, os órgãos públicos estarão incapacitados. E o mais grave são as prefeituras, porque todo problema bate na prefeitura. Todo problema bate na prefeitura. O problema não vai no governo federal ou mesmo estadual. O problema social é do cidadão, é a prefeitura que se defronta. O Estado é uma invenção imaginária. É muito distante. Qualquer Estado é muito distante. Para o cidadão, ele está muito distante. Claro que é importante a formulação de políticos, recursos. Agora, o dia a dia, quem se defronta com o cotidiano das pessoas e dos problemas são as prefeituras. Então, a escola pública, municipal e mesmo a estadual, ela está comprometida. Agora, dentro das suas limitações, não podemos ficar, agora, com a atitude, ah, então não tem o que fazer. Não. Tem muita gente, tem muito diretor de escola. Por exemplo, eu tenho um netinho da minha empregada, no Campo Grande, que é a diretora da escola municipal, recebeu, adequou e o menino que é deficiente, tem deficiência, está enfrentando e resolvendo. E esse vai se encaminhar. Numa escola pública, municipal, por quê? Porque teve uma diretora de sensibilidade, que acolheu e deu todo o suporte. Então, tem gente de boa índole, em todos os níveis, e é para essa que nós nos dirigimos. Certo? No fundo, é para ele. Para quem não quer saber, é melhor nem perder tempo. Agora, para quem? Nós estamos falando de educação, mas eu estou dizendo, esse seu algoritmo, de uma certa forma, ele serve, inclusive, para questões de saúde, por exemplo. Sem dúvida. Sem dúvida. O que você consegue dimensionar, inclusive, por região, da macro da região e da micro região, quer dizer, o interessante de trabalhar com micro dados é isso, que você consegue determinar que nesta micro região de Campinas, você tem portadores de, vamos dizer, mais portadores de deficiência de locomoção, por exemplo. Isso. O grande problema, inclusive, é o visual. A maior... Qual que é o grande problema é o visual? É o visual, em termos de dimensão, de tamanho do problema. Qual que é o tamanho do problema visual? Então, daqueles 25% que se falou, que são o geral, uns 17%, 16%... Ah, 16% é visual? É visual. É a grande incidência. O grande problema da incidência é visual? É visual. Claro, que você tem desde a pessoa totalmente incapaz, que seria o cego, até aquele com grande incapacidade que precisa de lupa, de aparelhos, até aquele que tem uma visão comprometida. Por quê? Porque o censo, ele é muito bem feito. A pergunta é feita. Mesmo após você usar uma prótese, ou um óculos, ou ainda assim você tem a limitação. Não é falta de equipamento. Entendi. É após... Não é falta do equipamento. Quer dizer, superou essa fase. Isso. Mesmo assim, continua com deficiência. Então, desse volume geral de 25%, 17% é visual. É um número. Eu estou com esse número na cabeça. Não, mas o maior foco das pessoas com deficiência é a deficiência visual. É a deficiência visual. Ah, tá. Então, isso já muda o enfoque da... Já leva. Então, por exemplo, a escola tem que ter um exame. Tem que saber se o garoto está enxergando ou não. É isso que eu estou perguntando. As escolas são preparadas para fazer exame? Com as crianças? Eu diria que nem sempre. Poucas. 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 Então, esse é um problema que se detecta no ato. O professor, a professora tem que ver. Aquele aluno que tem letra feia pode ser o quê? Ele não está enxergando. Aquele que mesmo que usa óculos não enxerga direito. Então, é uma limitação que as escolas têm que enfrentar. Agora, é claro que a limitação visual, tecnicamente, é mais fácil de operar, de resolver. É óculos, é isso, aquilo. Ou então, agora o difícil, por exemplo, a deficiência mental, que se chama de deficiência intelectual. Aí tem que ter uma abordagem mais qualificada. Eu acho que é a mais séria. Nós estamos preparados para isso, para a deficiência mental? Então, não estamos. Mas existem iniciativas tentando caminhar. Eu acho que o momento hoje no Brasil, não é só de ver o tamanho do problema, isso é importante. Mas de ver como atuar e partir das pessoas, entidades, escolas, o governo, que estão tentando dar o seu primeiro março. Eu vou dizer uma coisa aqui no Brasil, as pessoas sempre falam, e eu acho que você com propriedade falou, não é mais a detecção do problema. A detecção do problema vem sendo apontada há décadas. A questão é a solução dos problemas. E como enfrentá-los. E como enfrentar os problemas. Sem dúvida. Esse acho que é o momento nacional, vamos dizer assim. Sim. Esse é o momento. Então, as pessoas que vão falar nesse assunto, que estão em... Tem que começar a avançar no sentido... Mas nós temos hoje em dia um comprometimento dos governos, dos três níveis de governo, para o enfrentamento desse problema? Legalmente, sim, e cada vez mais. Legalmente, nós temos todo um arcabouço jurídico. E cada vez mais. Cada vez mais dentro dos órgãos públicos, a área da acessibilidade ganha força, porque você tem uma demanda da sociedade, e você tem o Ministério Público, quer dizer, é um direito, que é um direito que está sendo, vamos dizer, buscado, conquistado. Então, é uma dinâmica que não volta mais para trás. Hoje não dá mais para fazer de conta que não tem o problema. Sim. E os órgãos públicos, de um jeito ou de outro, terão que enfrentá-lo. E as organizações sociais também estão presentes, porque tem muita organização social voltada para o atendimento das pessoas com deficiência, que também pleiteiam recursos, equipamentos, quer dizer, você tem um movimento social bastante expressivo hoje que vai nessa direção. Então, é por isso que nós achamos que essa ferramenta vai ter essa utilidade de alimentar esse movimento, seja em órgãos públicos, autoridades, como no movimento social, ter elementos para se conduzir com mais clareza. A gente tem dentro da sociedade, como você até tem, os órgãos públicos, mas as entidades sociais, sejam representadas através de ONGs, ou sindicatos, ou alguma outra composição social, ela também pode propor políticas públicas. Sim, sim. Exatamente. Ela também faz as suas proposituras. E ela é o principal elemento de luta pela efetivação dos direitos. Sim. Já tem o direito, está na lei, agora como é que ele vai se tornar efetivo? Nós sabemos que é com pressão social. A lei é uma coisa e cumprir a lei é outra, porque a gente precisa ter, na verdade, uma pressão social para que se cumpra a lei. Sem dúvida. A lei por si só não se cumpre. Vira uma coisa, a letra morta. Como se diz, vira a letra morta. E hoje nós temos essa movimentação bastante saudável. Sim. Então, acho que caminha nessa direção. E agora volta o problema, como, já que tem a disposição, como fazer? Então, aí é essa busca que ninguém tem resposta fácil. Porque, como nós estávamos falando no primeiro bloco, tem uma série de grandes empresas que se estruturaram para receber as pessoas com deficiência e não conseguem prejuvar. Então, o problema já mudou de figura nesse caso. Então, vamos ver como é que vamos criar, formar as pessoas para a lei. Porque todo mundo, é muito curioso, eu queria abrir um pouco a conversa, que é assim, espera só a resposta do Estado. Isso. Como se o Estado pudesse resolver todos os problemas. Mas o Estado também não tem condições de resolver todos os problemas. Sem dúvida. Se você tem esse nó górico aí, a questão que você não consegue qualificar, tem que ser resolvido de alguma forma, seja através das empresas ou seja através das entidades, já que o Estado não dá ou não tem condições de dar essa resposta. É, da junção de esforços. É o órgão público que é o responsável, porque nas prefeituras. Toda prefeitura tem um centro de apoio ao trabalhador. Hoje, né? Toda prefeitura tem. Então, isso é importante, porque é ela que capta as pessoas que estão procurando emprego. Então, é o mais amplo. Porque é onde qualquer cidadão pode se dirigir. A pessoa mais qualificada não vai por esse órgão, ele vai por outros canais de empregabilidade. Agora, pensando na sociedade de forma mais ampla, é o órgão público que recebe, mas ele é incapaz de resolver, sozinho. Então, aí que precisa da junção de esforços. O órgão público que detecta a demanda, que atrai, que recebe, recepciona as pessoas, né? Vamos pensar no caso específico das pessoas com deficiência, que procuram o órgão público querendo um emprego, uma colocação. Ele vai buscar vagas, não se consegue preencher as vagas, porque eles... Então, vem o problema da qualificação. Da qualificação. Como qualificar? Bom, aí também tem que dar passo, porque não adianta só dar curso técnico, aquilo que eu estava tentando colocar. Não dá, não só curso técnico. Porque ele tem um problema de alfabetização, de capacidade, entendimento, né? Então, tem que reforçar o ensino, recuperar o atraso do ensino fundamental. Bom, e aí... Esses são os nossos problemas. Eu acho que eu espero que um dia a gente supere. Sim, não tem resposta rápida. Não tem uma resposta rápida. A gente pode falar isso, mas tem muita gente buscando esse caminho. E com essa junção, e com esse caminhar, com esse esforço, eu acho que nós vamos... Bom, nós vamos ter que fazer mais um breve intervalo. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema o perfil social das pessoas com deficiência no Brasil. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp, o professor Valdir Quadro, que é professor aqui do Instituto de Economia da Unicamp e atualmente também professor da Facamp. Mas nós voltamos já já com esse tema e nós vamos falar sobre a questão da deficiência e estratificação social. Nós voltamos já já com o nosso programa de hoje. Legenda Adriana Zanotto Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Televisão da Unicamp, o professor Valdir Quadro, do Instituto de Economia da Unicamp, que nós estamos falando sobre o perfil social das pessoas com deficiência no Brasil. Estamos falando específico com o professor Valdir, porque ele desenvolveu junto com o Vinícius, orientando dele mais um grupo da universidade, pessoal do Instituto de Computação, um algoritmo que vai dar no software de busca entre os microdados do IBGE. Eu acho que esse dado dos economistas que trabalham com microdados é muito interessante, porque você surge com um monte de perfil da sociedade humana que você desconhecia. Um bom exemplo é aquele banco que o indiano criou na Índia, o banco para emprestar o... O crédito popular foi com base em microdados, né? Exatamente. Hoje você tem todo, inclusive, sob alegria, você tem dados com os microdados dos grandes censos que você consegue buscar informações que eram totalmente desconhecidas para a gente. Eu acho que esse trabalho é muito interessante, né? E o trabalho é disponível, gratuito, aberto a todo mundo, no link que nós estamos publicando aqui no nosso programa, desse site que o professor Waldir e a sua equipe colocaram no ar, que ele usa esse algoritmo desenvolvido aqui na Unicamp, pelo grupo deles, para dar acesso a qualquer indivíduo, né? E principalmente aos gestores públicos e aos coordenadores de ONGs, né? Que utilizem esses dados, esses microdados, para discutirem políticas públicas, possibilidade de novas políticas públicas para as pessoas com deficiência. Mas eu queria centrar aqui, Waldir, nesse nosso último bloco, a questão, as pessoas, além de com deficiência, tem uma outra questão que pode agravar ou menos agravar, que é a questão da estratificação social, no que você sempre trabalhou, né? Como é que entra as pessoas com deficiência e a estratificação social? Sem dúvida. Aí permite um olhar mais acurado sobre a problemática social das pessoas com deficiência. Por quê? Porque também essas pessoas, obviamente, são cidadãos brasileiros e estão inseridos no mesmo quadro de desigualdade social. No mesmo quadro. No mesmo quadro das famílias, em geral, da desigualdade social. Porque é óbvio, até intuitivo, que um jovem, vamos olhar num jovem, um jovem portador, que tem uma deficiência e é da alta classe média, ele terá mais recursos para enfrentar essa situação. Ele é a família, né? Por exemplo, a questão da educação. Obviamente, terá um cuidado maior com a sua educação, com a sua qualificação profissional. Muitos irão para fazer a faculdade, universidade. Então, a família, tendo recursos, ela consegue enfrentar muito melhor essa situação. Então, isso já coloca um problema adicional. Porque a inclusão social, ela deveria ser capaz de também superar as barreiras sociais. Nós não podemos condenar um jovem, uma criança portadora de deficiência miserável, a ser um coitado, ou no máximo, almejar um direito, que é importante, que é da aposentadoria por incapacidade. Tem direito? Tem direito. Um salário mínimo. Todas as crianças? Todas as pessoas. Todas as pessoas, perdão. Incapacitadas, tem o direito à aposentadoria, que já é um grande avanço. Agora, isso é um patamar mínimo. Isso permite um mínimo, uma sobrevivência mínima desse cidadão. O ideal é que a pessoa consiga ir além disso, tenha sua plena autonomia. Aí ela precisa de uma qualificação adicional para ocupar posições além, vamos dizer, do salário mínimo. Mas esse patamar mínimo está garantido. Agora, é também ilusório achar que uma família consegue dar os cuidados que uma criança, um adolescente portador de deficiência, requer com o salário mínimo. Sim. Sim. É mais do que isso. É muito mais. Uma pessoa que precisa de cuidador. E são muitos que precisam de um cuidador. Por exemplo, com uma deficiência grave, a pessoa precisa de um acompanhamento, de locomoção, precisa de um cuidador, cuidados de saúde. Tem uma série de nossas necessidades básicas. Nós não precisamos de ninguém nos acompanhando. Um portador de deficiência grave precisa. Precisa. Por exemplo, pessoas que para urinarem precisam passar a sonda. Então tem que ter um cuidador com noções de enfermagem. Então, essas necessidades é que são muito sérias, que afetam de forma muito séria os portadores de deficiência grave. Por quê? Porque se não tiver recurso, recurso financeiro da família, fica muito difícil essa pessoa conseguir superar essa situação. E me diga o seguinte, o que eu estava vendo que você tem dentro do seu software, várias formas de você acessar. Sim. Eu estou aqui nele, quer dizer, você tem a capacidade de enxergar, andar, intelectual, as deficiências que você divide. Você tem um filtro por grupo. O que é o filtro por grupo, no caso? Não, quando você abre aí, o filtro vai dar por classe social, por cor, por sexo, por idade, por escolaridade. Depois você tem filtros demográficos. Sim, aí cada um, eu fiz aí um tutorial. Esse é um tutorial. Que vai explicando quais são os demográficos, idade, etc. Depois vai dar o filtro social. Depois ele te dá os filtros sociais. Aí depois você tem por gênero, por idade, por raça. Esse tutorial vai explicando como que a pessoa... Ele vai explicando como vai. Depois você tem o filtro por escolaridade, os filtros de estratificação social. Que vai às classes sociais. Aí você tem o nível social individual para pessoas ocupadas. Aí é que você consegue enxergar, vamos dizer. Exatamente, que classe social que ele está. Que classe social que ele está. O que eu consigo separar, a ferramenta permite separar as pessoas com deficiência que já estão ocupadas e as que estão desempregadas buscando emprego e as que nunca conseguiram ocupação. Está na população em geral. Eu consigo identificar, pelo senso, quem já está ocupado ou quem está querendo... Você consegue afunilar essa pesquisa, fala assim, X% não tem condições de trabalhar nunca, não? Não, ela só vai me dizer que X% tem uma deficiência grave. Ela só consegue te dizer que X% tem uma deficiência grave. E qual tipo de deficiência? E qual tipo de deficiência? Daí para frente, vamos dizer, aí seria a sintonia fina. Quer dizer... Mas a hora que nós chegarmos... Se nós chegamos com o exemplo... Nesse ponto, nós já teremos avançado quilômetros. Hoje, a nossa situação é muito lá atrás. Como a nossa situação é que o Brasil sempre é... Ele se pensa maior do que ele é em algumas coisas. Quer dizer, a gente está... Nós não conseguimos resolver o problema do analfabetismo até hoje, por exemplo. Exatamente. E agora tem um analfabetismo funcional que dá para isso. Nós temos um analfabetismo funcional que é quase 13% da população. Olha, dependendo, vai ter mais. Conforme o segmento... Conforme o segmento, conforme você afina a pesquisa... E conforme o gabarito que você usa... O gabarito, você, isso pode aumentar para uns 30%... É muito sério. É muito sério o analfabetismo funcional. Mas eu estou dizendo, superadas essas dificuldades que nós estamos engatinhando, de uma certa forma, porque isso é uma coisa que entrou recentemente... Sem dúvida. Para um país, ela entrou recentemente. Faz 20 anos que nós temos uma legislação voltada para pessoas... E é na última década que avança. É na última década que ficou. Coisas que os países europeus... Já tem. Que tiveram guerras também. Sim. Estados Unidos. Você tinha os Estados Unidos e a Europa, sempre tiveram essas inclusões por causa das guerras. Não é muito sempre, não. Estados Unidos, depois da Guerra do Vietnã. Depois da Guerra do Vietnã, depois da Segunda Guerra Mundial, não. A Europa todinha, por causa da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. A questão da acessibilidade... A acessibilidade. Passou-se uma preocupação nos Estados Unidos com os veteranos do Vietnã que vinham mutilados. Que vinham mutilados. Então, passou-se um problema. Que até então não era problema, né? É probleminha. Era um problema. Que a sociedade resolva. Mas se esquecia desse número gigantesco que todas as sociedades têm. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem guerra. Se esse número é do Brasil... É sem guerra. A questão é essa. Sem guerra, você já tem esses números, está certo? É isso. E nós temos que incluir também aqui, que isso não é incluído, a guerra urbana, né? Sem dúvida. Que a nossa violência urbana... Uma parte... Se nós temos hoje um índice recorde de 50 mil, 56 mil assassinatos que foram usados em 2012, que conseguiu computar, você imagina o que são as vítimas que não morreram desta guerra, certo? Sim, muita pessoa que é cadeirante... Ou cadeirantes, ou vítimas de acidente de carro. Exatamente. Quer dizer, nós temos sempre um volume mais crescente, né? Esse é um problema seríssimo. Imponderável, né? É seríssimo. É seríssimo esse número, né? É o imponderável que acontece. Porque esse aí é a pessoa que não nasceu com deficiência. Exatamente. Ela é adquirida por causas externas. Você consegue detectar, lógico, isso, mas você consegue detectar aquela de nascimento, essas coisas todas. Está aqui também. Não, não. Todos. Não é perguntado. Isso não é perguntado. É um retrato da situação. É um retrato de como é a sociedade brasileira. Aí teria que dar um passo além, né? Certo. Buscar origem. Mas aí, como eu digo, hoje nós temos um problema imediato para ser enfrentado, que é pessoas com deficiência que querem trabalhar, que são os desempregados. E nós temos as estatísticas. Quer dizer, você já tem estatística dizendo, X pessoas que têm esse tipo de deficiência querem trabalhar. E nós temos, de outro lado, fora dessa ferramenta, mas nós já sabemos, de empresas que querem admitir deficiência. Falta agora... Quer dizer, você pode casar esses bancos de dados assim? Exatamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Você pode juntar esses bancos de dados. Sem dúvida. Porque isso aí, por exemplo, o Ministério do Trabalho, aqui a regional, tem da nossa região o número de vagas disponíveis. E elas conseguem localizar por empresas. Sim. Olha, nós já avançamos muito. Se você pegar e juntar esse seu banco disponível por escolaridade, você pode juntar com esse outro e cruzar. Exatamente. Então, nós temos muitos dados e ferramentas. Agora, tem que servir... Então, porque uma coisa, Valdir, que eu acho que é importante que você fale assim, dados e ferramentas sempre teve. É. A questão é como trabalhar. Como trabalhar, é. Como ter uma vontade política para isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí, o conteúdo eu desenvolvi na minha carreira. Agora, a ferramenta... A ferramenta, você... Eu construí... Você construiu. Porque eu não tive patrocínio, não tive nada. Eu construí... Isso foi do meu bolso. Esses parceiros... Mas todo mundo ajudou você. Sim. Todo mundo é voluntário no conteúdo. Agora, eu tive que contratar uma empresa de tecnologia de informação para fazer. Porque eles trabalharam profissionalmente. Ah, entendi. É um professor da Unicamp, mas que tem uma empresa. Entendi. Claro que ele tem toda a identificação com a ferramenta, com o problema. Então, vamos dizer, o preço é camarada. Mas... Mas é uma belíssima a ferramenta. Sem dúvida. Então, agora, o importante é a utilização. Como ela será utilizada? Nós queremos o quê? Que ela seja bem utilizada. Disponível, ela já está. E, retornando ao início desse... Quer dizer, qualquer indivíduo, acho que seria legal se você só falar uma coisa. Com esse tutorial, qualquer indivíduo pode trabalhar com essa ferramenta. Sem dúvida. Que está disponível. Qualquer indivíduo pode trabalhar com essa ferramenta. É muito amigável. Quer dizer, qualquer indivíduo que não tenha medo de computador... Sim. Porque tem isso. Tem pessoa que vê computador e sai correndo. Sai correndo. Então, quem não tem... Essa garotada que vive mexendo com computador, independente de classe social, todos terão condições de operar isso aí. Qualquer professor da rede pública que já minimamente sabe fazer uma pesquisa no computador, vai com certeza, com muita facilidade... Porque ele pode... Por um exemplo. Um professor, por exemplo, ele pode inclusive saber na região dele quantas crianças... Sim. E ele pode usar isso como ferramenta pedagógica para discutir a inclusão social nas escolas. Esse também é outro caminho. Isso é outro caminho. Que nós não abordamos, mas é uma vocação que essa ferramenta tem. O trabalho de inclusão social, preparar os alunos... E você tem um trabalho educativo, isso que é interessante. Para os alunos e professores respeitarem a diferença, conseguirem tratar como igual uma pessoa com deficiência. Porque normalmente eles são discriminados. As crianças, a tendência normal, nós já sabemos. A pessoa... Sem dúvida. É manca. Qual é o apelido dele? Manca. O cara é maneta, o apelido... O pessoal é maldoço. É muito maldoço. Então... Esse bullying escolar... Exatamente. Então, a escola tem que preparar os alunos, os professores para conviverem com a diferença. Nesse caso, muitas vezes, uma diferença... Por exemplo, uma deficiência intelectual. É uma deficiência grave, que aparece, pode incomodar o colega. Então, tem que fazer um trabalho. Essa ferramenta permite discutir o problema de uma forma ampla. E de uma forma real, você pode mostrar. Nessa nossa região... Exatamente. Inclusive, você tem os visíveis e os invisíveis. Exatamente. Eu acho que o que permite ver nisso é que aquilo que a gente sempre cansou de ver na imprensa, aquelas notícias que tinha um filho que ficava escondido... Exatamente. No quarto. Quer dizer, isso se você clicar hoje com o Google, você encontrar milhões de referências de famílias que escondiam um filho portador ou de alguma deficiência mental ou física ou o que fosse. Você tem milhares de histórias tristes neste sentido de esconderem os seus entes queridos. E hoje nós estamos dando um passo muito importante. Claro, nós estamos botando para fora e botando que essas pessoas são cidadãos, se são cidadãos iguais a gente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa sua ferramenta permite esse diálogo. Permite isso. Então, a minha expectativa, eu espero que os educadores utilizem para fazer esse trabalho de cidadania nas escolas. Levantar essa discussão. E dar um trabalho escolar, que os alunos mesmo não vão levantar os dados. Eles podem, hoje orientado, um aluno do ensino fundamental, quarta série, quinta série, é capaz de fazer essa pesquisa. E eles perceberem que é um fenômeno mais geral. Que não é um coleguinha da classe ou do bairro. É uma coisa mais geral, portanto, vai quebrando a resistência. Vai quebrando a resistência. E vai mostrando que todos nós convivemos e somos inquilinos do mesmo planeta. Exatamente. Passageiros. Passageiros. E essa convivência, com o mínimo de harmonia e de respeito, é uma coisa que se perdeu. Sem dúvida. Então, eu acho que é um... É, porque muita gente reclama hoje, que os brasileiros estão perdendo a sensibilidade. Quer dizer, isso é muito importante a gente voltar a ver o outro. Sem dúvida. Como igual a gente mesmo com as diferenças que nos separam. Eu acho que é muito interessante essa ferramenta tua, separado, porque você vai direto num dado que, normalmente, você jamais buscaria. Sim. Eu acho que esse dado existe, mas ninguém procura esse dado. Que é muito difícil localizar. Que é muito difícil localizar. Aí só especialista. É. A mesma coisa dos dados, que são muito curiosos, os dados sobre crimes no Brasil. Sim. Você não tem, porque eles não são registrados, vários são ditos que não tem a causa mortes. Você só vai conseguir buscar isso nos dados do Ministério da Saúde, não na Secretaria de Segurança Pública. Exatamente. É só no Ministério da Saúde que você tem, realmente, quantas pessoas foram assassinadas e quantas foram cometeram suicídio, por exemplo. Sim. Porque você, por boletim de ocorrência, você não encontra isso. É muito difícil. É muito difícil. Então, você tem que buscar, dentro dos dados disponíveis, aonde eles se escondem. Está certo. Não é isso? Exatamente. Valdir, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente ao amigo de vir aqui ao programa. Eu que agradeço. Falar sobre esse seu trabalho, que eu achei super interessante, eu acho que é disponível para todo mundo, o endereço está aqui para vocês acessarem, que é o perfil social das pessoas com deficiência no Brasil, que é esse algoritmo que vocês desenvolveram, que permite a qualquer indivíduo, de preferência os gestores públicos, que isso permite uma orientação melhor para a formulação de políticas públicas para essas pessoas que atingem um percentual de pessoas graves, um pouco abaixo de 5%. Mas não nos esqueçamos que 25% dos cidadãos brasileiros, eles são portadores de algum tipo de deficiência. Então, eu acho que essas pessoas que a gente também tem que prestar atenção, que são os nossos irmãos, nesta caminhada. Até o próximo Palavras, nos anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.